Eu acho que a reação é o foco da Pisa, mas nós não queremos para arrumar, seja um cabelo que nós estamos buscando, nós estamos rungando com a felicidade. Nós estamos para realmente um arrumar para progressar. Não um arrumar quando há uma governação que constantemente ganha, que constantemente sai com publicação falsa. Eu quero dizer que isso não tem benefício de nenhuma pessoa que vem no nosso país, de nenhuma pessoa que porta de frente ao partido político, nós estamos pensando aqui no bem-estar de Aruba. Uma governação que constantemente não está transparente, está ganhando o povo, está buscando uma maneira de manipular a informação, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, e nós estamos fazendo a nossa raça, dor de saca e a realidade e a verdade para adelante. com cartas que estão aqui, para desmascarar, e mentiras que um primeiro ministro e um governador, um governo, está fazendo no momento aqui. Para me seguir, o que está em cartão, está parado também, que devemos ler. Deze anbevelingos se vê na necessidade de perdão de personalidade e na demanda de meivale, para reduzir a responsabilidade. que o governo não está em cartão, porque o governo não está em cartão, com o aumento do gasto do pessoal, que não se apreça com o CFT, e no mesmo momento também não está em cartão, e não está em cartão, e não está em cartão, para reduzir o custo de localidade e gasto do país de Aruba. O CFT está em cartão, que o ministro da Aruba, eu disse, que, ao longo de ação, que o governo não está em cartão, que o CFT está em cartão, que o CFT está em cartão. simplesmente, uma carta, que está desmascara, uma mentira com a pura, de rumo dentro da nossa comunidade, e eu quero que o ISAC está em seu lugar, para nós, que está na altura do ISAC. O governo não está estimulando a economia, não está criativamente, com a plana e uma visão séria, para ir para o nosso país para adiante, mas, mais bem, nós estamos indo atrás, pouco a pouco, boa governação, sem visão, boa ministro de finanças, se o Mara Ruiz Maduro, com a mente que era mais claro, que não compreende o que está fazendo, mas, agora, nós, quer ter esse ponto sério aqui para adiante, na onda com o governo, que saca um comunicado, e a carta está dentro, para mandar para o Estado, mas eu quero aguentar um rato, para se não empurrar, se o famoso, o controle de damage control do governo aqui, e a carta está chegando, nós provamos realmente, a Aruba está trabalhando, de um passo, não muito bom, lastimamente, bom e manejo, da governação atual aqui.